Música 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 Bom dia, meu querido amigo de Tarso. Bom dia, Boaventura. Que bom estarmos aqui os dois. Eu gostava muito de nós passarmos agora um tempo a conversar, calmamente e muito informalmente, sobre questões que no fundo nos interessam. Nós há muito tempo partilhamos ideias, quer em termos de atoria política, quer em termos de práticas políticas. Temos já uma colaboração de longa data, quer em nível teórico, quer em nível prático. Neste momento eu estou a organizar um projeto. É um projeto financiado pelo europeu Nunes Ascansal. É um grande projeto que envolve vários países, para além dos países europeus, Portugal, Espanha, o Reino Unido, a Itália também, a França, os países do sul global, são o Equador, a Bolívia, o Brasil, a África do Sul, Índia e Moçambique. Qual é a ideia geral, fundamental, deste projeto? A ideia geral é esta, que a Europa, ao fim de cinco séculos de ter ensinado ao mundo qual é a missão da civilização, a grande pátria dos direitos humanos, depois da Revolução Francesa, depois da democracia, do primário do direito, é hoje um continente que está a encolher, quando o mundo parece que está a expandir e parece que está exausto em termos de soluções, de alternativas para o mundo. E, portanto, parece que não tem muito a ensinar ao mundo. Por outro lado, também tem uma grande incapacidade de aprender com o mundo. Por quê? Porque há realmente um preconceito colonial que faz com que a Europa pense que as suas soluções sempre foram as melhores, são as melhores. E, portanto, tudo o que se passa no Brasil, ou na Índia, ou na África do Sul, em princípio, não tem interesse porque responde a situações que são próprias daqueles países e que são muito menos desenvolvidos do que nós. E, portanto, não há nada a aprender. Bem, isto é a ideia do projeto. E, portanto, fundamentalmente, o que nós vamos tentar ver é que lições é que podem vir do mundo, do sul global, de um sul que nós identificamos, não é geográfico, obviamente, porque a Austrália, neste caso, também é norte global, mas é um sul, e não é propriamente o sul, só o sul oficial, é até mais o sul antiprial, porque, como tu sabes, há um sul global que é quase uma caricatura do norte global, aquilo que o Eduardo Said falava, das pequenas Europas, que existiam nas colónias, que existiam nos países indesevolvidos, e que eram sempre sociedades extremamente excludentes, onde só as oligarquias, de alguma maneira, cabiam como sociedade civil, politicamente organizada. Portanto, este sul antiimperial está a emergir, está a trazer novas soluções, novos problemas, novas preocupações, está a assumir uma posição internacional que hoje é identificada como, com essa designação um pouco estúpida, de países emergentes, países com uma profunda cultura, milenar, no caso da China, mas que são considerados países emergentes para o capitalismo global, e, portanto, tudo isto é o contexto em que este projeto surge. E, portanto, eu na minha conversa, que queria ter contigo, fundamentalmente, era começarmos por refletir alguns destes problemas, de todo o pensamento crítico, da teoria crítica, de origem eurocêntrica, e que depois tem que se abrir a outras ideias, e, a partir daí, irmos evoluindo, trabalhando as questões numa maneira muito informal, todas estas questões que eu penso que são relevantes para o projeto. Está bem? Perfeito. O problema agora que eu gostava que visses era o seguinte, é que, se é verdade, que é essa captura por parte do capitalismo financeiro internacional do próprio Estado, que está, e que fez com que todo esse investimento nas políticas públicas fosse, estagnasse, de alguma maneira, durante bastante tempo, e não desse resposta às expectativas de inclusão social que tinham vindo a ser gerada no boso das políticas desde a gestão do Lula, bem, esse capitalismo financeiro continua intacto, quer dizer, ele não foi neutralizado. E, portanto, a primeira questão é, se ele não foi, e se pelo contrário, nós vemos que os governos, o Brasil, obviamente, também, sobretudo na gestão Dilma e também na gestão Lula, se olharmos para a carta aos brasileiros. E aqui no sul da Europa, e em geral, nós vemos que há uma submissão total, ainda hoje, ao capital financeiro, sendo que alguns o fazem num contexto de crise, outros o fazem fora de um contexto de crise. Mas parece que há uma ideologia que engloba todo este padrão de desenvolvimento que é muito subsidiário dele. Portanto, a questão que nós temos que pôr é de saber, bem, como é que se vai romper com essa ruptura e o que é que significa a palavra socialismo no contexto de luta em que nos encontramos. Faz sentido falar dela ou não faz? Eu, na minha opinião, faz todo sentido. Eu acho que os governos, em geral, eles se repartem entre aqueles governos que tiveram uma submissão total ao grande capital financeiro e a internalização dessa dominação através do controle da dívida pública e aqueles que tiveram uma submissão parcial e que tentaram desenvolver políticas públicas e ações políticas contra-hegemônicas. Isso na América Latina ocorreu em alguns governos, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, dependendo das condições concretas de cada país e da direção política de cada país. Qual é a grande revolução que o Lula fez, na minha opinião, que o governo do Lula fizeram? Não foi romper o capital financeiro, não rompeu. E o Brasil, na minha opinião, não tinha, inclusive, condições de romper. Não tinha como romper. Não tinha respaldo internacional para romper. Não tinha alternativas para romper. Então, qual foi a grande revolução Lula desenvolvimentista, como eu digo, que agora chegou ao seu limite? E chegou ao seu limite e se realizou. Não é porque perdeu. É a metáfora da mesa da democracia. Eu digo que o que o Lula fez foi o seguinte. Considerando que a democracia é uma grande mesa, que tem ali, em cima da mesa, uma série de ofertas de bens, de alimentos, de políticas públicas. Antes do governo Lula, as pessoas que sentavam ao redor dessa mesa tinham cadeiras e bancos em alturas diferentes. Os trabalhadores da classe média empobrecida, os camponeses, estavam sentados em cadeiras que eles não enxergavam que estavam em cima da mesa. Só a burguesia, a classe média, a classe média alta enxergavam e disputavam aquelas ofertas em cima da mesa. O que o Lula fez que foi altamente positivo através de uma democracia não de alta intensidade, mas de média intensidade? Ele colocou todos com cadeiras e bancos da mesma altura. E todos enxergam o que está em cima da mesa. E disse o seguinte, disse o seguinte, disputem isso que está em cima da mesa. E ativou uma série de mecanismos de participação democrática, de mobilização social, de políticas públicas, de inclusão social educacional, de inclusão produtiva, que reformataram o processo democrático brasileiro. Eu duvido, eu duvido, sinceramente, que qualquer governo tucano, liberal, financeirista, para usar uma expressão bem objetiva, talvez não muito acadêmica, com as leis objetivas, consiga governar o país depois disso. Não vai conseguir. Porque agora todos enxergam o que está em cima da mesa. Ninguém renuncia ao que está em cima da mesa. Mas, obviamente, isso mostra que, na agenda e a força de toda esta transformação, é a força democrática. A força democrática. O que esteve na agenda foi um reforço da democracia. Foi. Não foi, propriamente, o socialismo. Não, não foi. E, gostava, até mesmo que tu visses isto em termos de social democracia, porque a social democracia europeia tinha um recorte de direitos universais. Aqui, nós começámos com políticas, o Brasil começou com políticas compensatórias, algumas das quais tinham sido teorizadas pelo Banco Mundial, a Bolsa Família, etc. Depois avançou com muito mais coragem para as políticas que são contra a discriminação, as cotas, o ProUni, depois vamos falar mais adiante. Mas, portanto, nada disto põe na agenda qualquer coisa que seja anticapitalista. Isto é, no fundo, reforçar o momento democrático do Brasil. Este momento democrático deve ter algum limite, porque uma vez que eu não rompo com o capital financeiro, em algum lugar vai haver um limite. Qual será esse limite? Se é que o tem. Eu acho que a agenda da esquerda para reduzir ou para desconstituir o poder do capital financeiro sobre o Estado tem que ser mundial. Eu duvido que algum país consiga fazer essa ruptura de maneira isolada e, a partir desse isolamento, conseguir constituir internamente uma base social para ter governabilidade, inclusive. Por quê? Porque, na verdade, hoje, o grande capital financeiro não capturou somente os setores médios e altos. Ele capturou grande parte também da força de trabalho, grande parte dos trabalhadores organizados nas fábricas. faça cessar as fábricas de automóveis e caminhões e as grandes projetos de construção de bens de consumo da classe média no ABC. Veja para onde vai a classe operária. Vai contra o governo. Então, manter essas fábricas funcionando é uma operação que só pode ser feita através de um certo tipo de comunicação com a economia financeira global. Então, mais além da questão democrática, a retirada do Estado, na minha opinião, do poder do capital financeiro é uma revolução democrática mundial e que exige um novo tipo de relação Estado-sociedade e novas formas de controle direto da cidadania sobre o Estado. Porque isso, inclusive, vai redundar em sacrifícios. Não é possível que toda a sociedade tenha os padrões de consumo da classe média americana. Que toda a sociedade tem os padrões de consumo da classe média alta. Então, é necessário também que haja uma grande transformação na cultura política de massas para um novo modo de vida. Dos trabalhadores. Um novo modo de vida. Um modo de vida. Sem dúvida. Essa revolução do modo de vida. Essa transição. Se realmente a gente viu que no Brasil continuamos a ver concessões de crédito absolutamente facilitadoras do transporte privado, do transporte em carro, não é um investimento para os comboios ou trens, ferroviários como podemos dizer, nem para o transporte público como há pouco dizias. Portanto, este modelo de alguma maneira capturado como está pelo capital financeiro obedece no fundo às prioridades do consumo e da produção que ele criou no sistema. E portanto, fazer uma revolução a nível mundial precisa de agentes, atores. Quem serão esses atores? Não podem ser os trabalhadores porque já estão cooptados. Ali a gente hoje vê que para certas lutas em que as mudanças de consumo sejam necessárias, os trabalhadores por vezes são quem mais atrapalha, digamos assim, porque têm interesses investidos perfeitamente, compreensivelmente. São as suas fábricas, é a sua família, é o seu bem-estar, é o seu emprego. Portanto, eu não estou a ver qual é o elo mais próximo para essa ruptura. Exatamente. E se ela pode estar, por exemplo, e isso é uma questão que nós vamos também tratar, mas que eu meto já agora porque penso que pode ter interesse, é qual é o papel destes países ditos emergentes em que o Brasil aparece exatamente com grande destaque e tem tomado posições que são importantes na sede internacional. Eu não posso deixar de lembrar-me do momento muito crucial e muito difícil e trágico para o Evo Morales quando a tentativa de golpe em 30 de setembro de 2009, penso eu, em que o Brasil e sei que tu como ministro do governo Lula estiveste muito envolvido nisso no sentido de, enfim, defender o processo democrático na Bolívia. Tudo bem e acho que tem sido nesse aspecto uma influência benéfica. No entanto, o Brasil internacionalmente hoje e agora com um novo presidente ou secretário e o diretor geral da Organização Mundial do Comércio que também é brasileiro, a nível internacional o Brasil está-se a comportar mais ou menos como todos os outros grandes potências. O que ela quer é ser igual aos americanos e toma por vezes atitudes que são arrasadoras, digamos assim, de identidades culturais, de tradições. Nós aqui em Portugal, por exemplo, ficámos extremamente, eu fiquei extremamente ofendido, obviamente, com aquela decisão da presidente Dilma de não querer que o programa Ciência Sem Fronteiras se aplicasse a Portugal, porque queria que os estudantes brasileiros fossem aprender o inglês noutra língua. Claro, não vieram para Portugal, vieram para a Itália os estudantes que tinham vindo aqui. Isto é de uma arrogância grande e eu que trabalho também em Moçambique. Vejo que, neste momento, os brasileiros estão identificados como mais uns agentes do capital predador, porque a Vale do Rio Doce está a fazer em tete com deslocações de populações, com destruição do bem-estar das famílias camponesas, muito semelhante àquele que se faz na Amazónia e também, obviamente, as mesmas empresas brasileiras, no caso da Bolívia, a OAS, na autopista de Típnis, etc. Portanto, e vemos o presidente Lula ir internacionalmente fazer discurso a favor das grandes empreiteiras. Portanto, o Brasil é uma força benévola, é um gigante emergente benévolo, vai fazer alguma diferença, pode fazer, obriga a uma grande ginástica, uma grande luta interior para que isso seja possível. É uma questão que todos nós, hoje no mundo, nos pomos. Como é que vês isso? Eu creio que é menos uma decisão política dos governos brasileiros e mais um desenvolvimento espontâneo do desenvolvimento capitalista em escala global, que é naturalmente predatório, que é originariamente predatório, não tem outra forma do capitalismo se desenvolver. E aí é que reside exatamente o que eu opino que seja, porque, obviamente, ninguém tem uma receita para isso e ninguém sabe o que vai acontecer dentro dessa crise. Essa crise pode desenvolver, por exemplo, na Europa, uma série de explosões revolucionárias, de contestação do capitalismo e que não se sabe para onde vai. Pode redundar, inclusive, numa saída autoritária da direita. Pode ocorrer a emergência de partidos alternativos, organizações políticas alternativas que, na verdade, não são alternativas assim, são movimentos anarco-direitistas que não têm um sentido libertário, estratégico, vamos dizer. E esses fenômenos você percebe na Itália, você percebe em alguns países. Então, o que eu acho que seria hoje as duas tarefas aparentemente simples, mas são tarefas muito difíceis para serem conseguidas dentro da democracia, mas que nós devemos apostar nela. Primeiro, uma reorganização completa do sistema de apoio que a União Europeia dá aos países chamados em crise, estão pagando a crise, que vai num sentido completamente diferente do que está indo hoje. Ao invés de financiar os bancos e aumentar o poder dos bancos para fazer especulação na América Latina, como estão fazendo hoje, porque eles não emprestam para quem precisa aqui na Europa ou que não tem garantias. Financiar os estados, financiar os governos, financiar políticas públicas dos governos e das empresas, principalmente médias e pequenas empresas que compõem um tecido riquíssimo, produtivo aqui para o consumo popular na Europa. Então, deixar de financiar os bancos, que quebrem os bancos, que se faça um grande banco estatal europeu e que se financie os governos, as políticas públicas dos governos e as médias e pequenas empresas para regenerar o tecido produtivo europeu de baixo para cima. Isso seria uma grande tarefa. É difícil? É muito difícil eu conseguir isso. Eu acho que até alguns partidos europeus têm pensado nisso, mas não têm tido potência política para desenvolver essas políticas. Existe uma grande classe média acomodada que quer, na verdade, manter esta forma de organização da União Europeia que favorece a alta classe média e os setores burgueses de cada país, de cada país integrado nesse processo. E a segunda questão é a questão relacionada com o Estado em geral hoje. Ou seja, é impossível hoje que ceder por terminado o projeto democrático moderno com a organização do Estado Democrático de Direito originário do século passado. É necessário, na minha opinião, criar um novo Estado de Direito. Um Estado de Direito que tenha balizas previsíveis, firmes, em cima de princípios democráticos que estão muito bem expressos, inclusive na Constituição brasileira e na Constituição portuguesa, e que se estabeleça uma outra dinâmica de produção de políticas públicas. ou seja, que se crie uma combinação da democracia direta, do controle público do Estado através da democracia direta com uma democracia estável, previsível, onde esteja, inclusive, previsto o recolvo para a deposição dos governantes. Ou seja, uma nova dinâmica na relação Estado-sociedade e um férreo controle público do Estado. Onde os agentes públicos, sejam os agentes políticos, sejam os agentes burocráticos do Estado, estejam permanentemente subordinados a esse controle. Sem que isso ocorra, o Estado de Direito vai falir, porque ele vai usar mais a sua força coercitiva do que os seus princípios libertários para desenvolver o projeto democrático moderno. O que eu agora quero debater, ainda estando num nível um pouco mais geral, é que, torra-se claro, e isso é muito forte no teu trabalho, é muito forte no meu trabalho, como teórico destas coisas, que, de alguma maneira, o que nós procuramos foi resgatar a democracia para um pensamento de esquerda. Aliás, estou também, num dos teus textos, como eu também tenho vindo a dizer, a esquerda não tem tratado adequadamente o programa democrático. Eu digo isso e exatamente está uma citação. E eu tenho dito de uma maneira muito similar. Portanto, e quando eu te ouço, é evidente que toda a esperança passou a ser na experiência democrática, na vivência democrática, de maior participação e controle cidadão sobre as decisões. Portanto, não estamos a falar tanto do socialismo, mas a falar da democracia. É evidente que, por vezes nós, no meu caso concreto, até expomos no mesmo patamar como eu tenho vindo a definir o socialismo como uma democracia sem fim. Ou seja, uma democracia que se vai identificando, intensificando, aprofundando e que é ao nível do Estado, é ao nível da família, é ao nível da rua, das forças de segurança pública, das fábricas, das escolas, etc. Mas esse trabalho democrático ao mesmo tempo nós vemos hoje. Quando analisamos, por exemplo, aqui na Europa, onde a democracia, depois do pós-guerra, teve, devido ao trauma de duas guerras criadas por essa vertigem da supremacia alemã, em que, de alguma maneira, estamos de novo ainda num contexto de guerra, esse trauma fez com que se procurasse, efetivamente, criar uma compatibilidade que, à partida, temos que saber, e como tu dizes exatamente, e eu também o tenho vindo a dizer, se o capitalismo assenta na base de uma acumulação incessante, ele não compartilha o poder. E, portanto, só obrigado é que o pode fazer. Ao contrário, a democracia assenta numa lógica de direitos e, portanto, de condições universais ou universalizantes que não são, de maneira nenhuma, dependentes dos sinais do mercado que mudam de um dia para o outro. Aliás, o conceito de direito no domínio de direito social e político foi criado exatamente para criar a estabilização das expectativas contra esta instabilidade dos mercados como vemos agora na Europa. Ora bem, esta democracia compatível com o capitalismo que foi o que se fez na Europa de pós-guerra assentava fundamentalmente na ideia de que o capitalismo para ser compatível com a democracia tem que ser muito regulado. E, então, não só houve nacionalizações fortes, uma grande regulação do capital financeiro, houve, obviamente, também nacionalizações como disse e houve, inclusivamente, toda a ideia da concertação social, da negociação coletiva e, no caso da Alemanha, pasme-se, o mais avançado que é a participação dos trabalhadores na gestão das empresas. Se nós analisarmos um pouco desde os anos 70 para cá, nós podemos ver que este momento de vitória da democracia sobre o capitalismo foi perdendo força. Primeiro, foi através das políticas de inflação que desvalorizaram o trabalho, depois foi a luta contra a inflação a partir da Margaret Thatcher e é, nesse momento, começa o ataque aos sindicatos, para ela aos mineiros, aqui em Portugal agora o sindicato dos professores, depois o capital já tem força suficiente para escapar à tributação ou para não querer tributação e o Estado para fazer face às suas despesas vai se endividar e começa o endividamento público, depois a liquidez que é criada no mercado faz com que os bancos queiram o endividamento privado e nós hoje temos as famílias mais endividadas na Europa, não são aquelas que estão em crise os dinamarqueses são as famílias mais endividadas têm dois anos da dívida dos seus salários já avançados digamos assim portanto foi endividamento privado está lá a crise e o que a gente verifica é que a dívida privada se transforma em dívida pública para o resgate com os bancos isto significou o seguinte o capital ganhou em toda a linha a democracia ficou derrotada precisamente porque é o capital que resolve a crise resolve a sua maneira que é aquela que nós temos aqui se é assim a ideia que eu tenho vindo a defender é que só volta a haver democracia quando o capitalismo voltar a ter medo naquela altura ele tinha medo porque havia o comunismo do outro lado agora não tem medo portanto como não tem medo nós temos vindo a defender que a única maneira de lhe fazer medo é o povo organizado politicamente democraticamente agora todas as experiências e as mais interessantes que se têm vindo a fazer e vamos agora tratar a teoria democrática elas foram e estão brilhantes ao nível local ou ao nível intermédio ao nível nacional que é onde se fazem as grandes decisões macroeconómicas aí o sistema estanca como é que tu vês que nestas novas formas da democracia que eu também gostaria que comentasse porque razão é que atribui às políticas do Lula uma democracia de média intensidade e não de alta intensidade o que é que para ti faz a diferença entre uma democracia de alta e de média intensidade bem essa é a questão essa é a questão mais grave que nós temos que enfrentar os limites da democracia para se contrapor ao domínio objetivo do capital financeiro sobre a vida pública vamos dizer sobre o Estado sobre a sociedade sobre o consumo sobre as instituições em última análise bem grosso modo a gente pode dizer que até o fim da ideia da União Soviética como farol que iluminava uma saída socialista para a humanidade a trajetória do pensamento esquerda trajetória hegemônica dominante dos partidos inclusive era do socialismo utópico ao socialismo científico que significava o seguinte as forças objetivas do desenvolvimento capitalista elas operam para gerar uma abundância para gerar um processo tecnológico para gerar novas formas de produção que impulsionam a ideia do socialismo como ideia de repartição a partir da maturidade do potencial do desenvolvimento capitalista isso era a ideia dominante essa ideia ruiu o que ficou demonstrado historicamente é que mais desenvolvimento capitalista espontâneo mais mercado mais produção capitalista organizada mais tecnologia é mais capitalismo não é mais proximidade do socialismo então a grande trajetória que nós somos obrigados a fazer hoje é o seguinte desta falência do socialismo científico qual é a utopia socialista hoje pela via democrática eu acho que isso não está claro isso não tem não tem assim nenhuma formatação já definida eu diria até nem medianamente definida a única certeza que você tem que você pode colocar como base desse novo pensamento socialista é que tem que haver um grande empoderamento das massas populares dos movimentos sociais da sociedade civil para se contrapor ao estado para dominar o estado para controlar o estado e esse controle é um controle também ambíguo porque a sociedade quando se reporta ao estado ela se reporta não só a partir de predicamentos universais como também de predicamentos particulares corporativos de todas as espécies mas ao onde assim ao despertar essa energia social e política da sociedade sobre o estado compreendendo que na sociedade a ampla maioria das pessoas são dispossuídos são os trabalhadores são os setores médios empobrecidos são os os que sofrem os efeitos da crise é necessário é possível compor um programa de domínio da sociedade sobre o estado para que o estado se subordine a essas necessidades universais que a sociedade propõe que é a luta contra a desigualdade uma melhor repartição da renda uma melhor educação uma saúde pública de qualidade um controle público sobre as políticas sobre as políticas públicas mais universais em última análise que podem vamos dizer assim ser carregadas na democracia o que eu chamo de uma democracia de autenticidade a democracia de autenticidade é quando este empoderamento da cidadania ou das massas para usar a linguagem mais tradicional ele se dá com tal força que os agentes públicos do estado e os agentes burocráticos do estado tem que se subordinar a esse movimento eles não lidam mais autonomamente com as políticas do estado eles não decidem mais apenas mandatados pela delegação parlamentar eles decidem através de uma relação complexa e problemática com a sociedade e constitui as suas políticas a partir de um processo de re-legitimação permanente do seu mandato essa re-legitimação ela começa no primeiro dia do governo ou então ela não é feita porque no meio do governo não se re-legitima apenas pode-se superar a crise mas o governo não se re-legitima então essa democracia de autenticidade ela tem que cercar o estado de mecanismos de controle mecanismos de participação que os agentes públicos delegados e os agentes burocráticos não sejam mais livres eles não podem ser livres se eles são livres eles reproduzem aquilo que o capital financeiro determina sobre o estado quer dizer que a democracia representativa não faz parte da democracia de alta intensidade? ela faz parte da alta intensidade porque ela é a origem delegada ela ela se origina dessa delegação mas a história mostra e como a história recente e o que se está a passar no Brasil que essa democracia foi totalmente cooptada enfim pelos próprios partidos pelas oligarquias pelas grandes empresas que financiam as campanhas etc porque não se criaram instituições que façam essa conexão e os partidos políticos tradicionais dentre eles o meu esteve muito muito pouco preocupado em criar essas instituições essas instituições são instituições novas são instituições que tem que ser originadas de um novo imaginário popular tem que ser instituições que organizem essa zona intermediária entre o estado e a sociedade para fazer com que as pessoas entrem nessa zona nova e se reportem o estado de maneira diferenciada nenhum partido político a não ser com experiências locais que o meu partido teve sucesso inclusive iniciou processos como esse os partidos hoje estão numa crise tão profunda como as instituições democráticas tradicionais e se eles não se renovarem pesadamente eles vão à falência por exemplo nesta crise de política e de mobilização social positiva e produtiva que ocorreu no Brasil nesse último período nenhum partido de esquerda estava no comando alguns partidos entraram inclusive partes do meu partido também entraram na movimentação para ver como se situaram mas nenhum deles deu a direção nenhum deles orientou estrategicamente o movimento porque o movimento foi uma surpresa para todo mundo isso mostra o que? que os partidos não tem mais antenas de relacionamento não tem condutos de relacionamento de escuta pública para produzir suas políticas isto é isto é o que impede que haja uma democracia de alta intensidade com conquistas efetivas nesse período histórico então é isso que está ocorrendo hoje no Brasil e acho que é muito semelhante ao que ocorre na Europa o que está a ocorrer é evidente não havendo esses canais de uma democracia participativa forte que não é da mera consulta mas liberativa etc é evidente que a democracia afirma-se pela forma ou pela via extra institucional nas ruas nas praças nos protestos etc por vezes violentamente reprimidos é uma coisa que depois também quero que tratemos mais adiante mas de qualquer maneira eu concordo e tem sido essa a minha análise que foi exatamente este déficit democrático das instituições que faz com que estando as instituições lá na sua normalidade democrática aparentemente porque parece que nem são estados de exceção aqui na Europa eu penso que temos estados de exceção no Brasil neste momento não estaria mesmo dentro dessa normalidade elas não estão a funcionar normalmente porque estão capturadas e postas aos interesses dos interesses dos poderosos e a gente vê isso no Brasil o papel da bancada ruralista da bancada evangélica totalmente desproporcional em relação ao peso demográfico que eles podem eventualmente representar no Brasil e portanto há toda a destruição toda aquela perversão que se fez da própria democracia representativa agora há aqui um problema que é este e que nós temos que debater muito seriamente em termos de teoria nós caminhamos e estamos penso que eu de acordo nestas questões podemos depois ter alguma discrepância que também podemos analisar mas não a vejo sequer neste momento na relação entre a democracia representativa e democracia participativa ou deliberativa como se quiser chamar agora uma coisa é certa é que há aqui problemas de escala por exemplo quando eu fiz estudo nos anos 90 do teu trabalho no orçamento participativo que é um trabalho notável pelo impulso que tu vieses a dar em meados da década de 90 ao orçamento participativo não há dúvida que os estudos mostraram que a inversão das prioridades de investimento que inicialmente como tu sabes eram muito poucas quando o PT começou a governar a prefeitura de Porto Alegre porque havia quase uma situação de bancarrota digamos assim do município ele foi ganhando um bocadinho mais de peso e uma coisa é certa essa inversão das prioridades fez com que Porto Alegre fosse uma cidade menos injusta no final destes mandatos mas o Rio Grande do Sul no seu conjunto continuou a ser tão injusto quanto era antes portanto nós criámos uma ilha de maior digamos igualdade ou de menor desigualdade mas o Estado em si mesmo e não sobreviveu e não sobreviveram exatamente e por outro lado a própria União ainda menos quer dizer toda aquela ideia de que nós aliás muitas vezes discutimos ainda já nos anos 90 como é que seria uma democracia participativa ao nível do Estado ao nível da União Estado Federal lembro-me que havia até uma proposta que nem vinha sequer do PT vinha do PMDB do Pedro Simão que era um deputado federal que a certa altura pôs a questão senador pôs a questão de um orçamento participativo a nível federal e obviamente que isso obrigaria a uma mudança total no modo de cozinhar o orçamento do orçamento da União que é um pouco aquilo que sucede nos Estados Unidos chamado pork and barrel que é aquela negociação obviamente suja clandestina que se faz eu dou teto ao estrada e tu dás-me aquele hospital e é assim que as coisas que as elites políticas se vão reproduzindo como é que nós onde é que está o limite quando a gente fala da relação difícil se não mesmo incompatível entre democracia e capitalismo eu acho que a questão é da escala isto é nós teorizamos conseguimos aplicar ao nível local até ao nível médio mas depois quando chegamos ao nível da União aí as coisas fracassam ao nível do Estado é assim ou temos a possibilidade de furar resolver o problema de escala no fundo o senador Pedro Simão apresentou um projeto emenda constitucional aquela oportunidade baseado no orçamento participativo de Porto Alegre eu chamei ele para uma grande reunião do orçamento participativo ele ficou positivamente impressionado e apresentou a emenda constitucional como um depoimento político mas porque ele sabia que não ia passar era inclusive no governo do presidente Fernando Henrique olha a diferença que houve entre o governo Lula e os governos anteriores e que eu chamo democracia de média intensidade foi a sucessão de conferências dos mais diversos temas que geraram políticas públicas e que grande parte delas foram aplicadas e algumas consertações que foram feitas no conselho de desenvolvimento econômico social como na política de segurança pública que depois regrediu e na política do ProUni que é um dos exemplos de uma consertação que hoje já colocou mais de um milhão e trezentos mil estudantes das camadas populares de baixa renda na universidade então essa democracia de média intensidade ela foi ela realizou um cerco propositivo sobre o Estado que o presidente Lula teve condições de acolher e processar em condições adversas que a própria base parlamentar do governo é uma base muito fluida é uma base muito diferenciada envolvia até centro conservador com interesses regionais até partidos de esquerda tradicionalmente esquerda como o PCdoB e o partido dos trabalhadores e parte de outros partidos também que compartilhavam então eu chamo democracia de média intensidade a democracia que embora não se sirva embora não acolha com densidade para produzir grandes políticas o movimento social de rua cria organismos de influência sobre o Estado para desenvolver políticas democráticas qual é a grande vantagem que isso determinou eu sempre disse para os meus companheiros que a gente debatia olha a grande revolução do governo Lula é a metáfora da mesa que eu já falei e é ele ter criado uma alternativa ao modelo neoliberal ainda dentro do liberalismo na minha opinião ainda dentro do liberalismo que despertou novos sujeitos sociais esses novos sujeitos sociais são os que estão na rua hoje os 90% dessas pessoas que estão na rua hoje demandando novas políticas ou seja ele ele reestruturou a sociedade de classes no país e colocou novos sujeitos políticos e sociais para novas exigências são as duas grandes transformações que o governo do presidente Lula realizou e ela é média porque no fundo os mecanismos que foram criados a nível da união são mecanismos de consulta não são mecanismos de deliberação são mecanismos de consulta e são mecanismos de interferência limitada sobre as políticas públicas porque o Estado em geral ele não fez nenhuma ruptura com o capital financeiro ele compartilhou com o capital financeiro políticas que eram políticas que eram intermediárias políticas que permitiam políticas públicas de inclusão social de desenvolvimento de inclusão educacional de inclusão produtiva mas que não houve uma ruptura com o cálculo econômico do capital financeiro tanto é que a nossa dívida continuou sendo paga regularmente e inclusive com uma boa visão dos mercados então houve uma conciliação nesse processo o que que o que que o governo do presidente Lula dizia nessa conciliação é isso ou não é nada porque não havia possibilidade de criar uma ruptura que possibilitasse inclusive nessa ruptura desenvolver políticas dessa natureza e esse programa na minha opinião é que chegou no seu limite ele chegou no seu limite não é porque não deu certo ele realizou todas as tarefas que tinha que realizar daqui pra diante no segundo momento do governo da presidenta Dilma e no próximo governo se for um governo de centro esquerdo um governo progressista ele vai enfrentar novos problemas e mais graves e mais profundos e se não tiver uma correspondência mundial de apoio pra criar uma nova situação global o modelo brasileiro vai entrar no impasse na minha opinião porque não é possível que 40% da arrecadação seja paga com juros e serviços da dívida pública isso é um escândalo ainda hoje ainda hoje nós somos reféns do capital financeiro globalizado então é isso que eu chamo que eu digo que houve um avanço efetivamente é um avanço que bateu no seu teto que vai ter que enfrentar novos problemas para novas inclusões para novos combates às desigualdades sociais e regionais para novas políticas públicas de efetividade dos direitos e que se não tiver uma correspondência estratégica no plano global dificilmente vai conseguir superar essa dificuldade isso significa portanto que no fundo que se caminha é para um enfrentamento entre uma pulsão democrática e a pulsão capitalista isto é se realmente a democracia nestas condições se aprofundar nos termos em que tu estás a definir e nas condições que existem essa de 40% da arrecadação seja para cumprir os serviços da dívida ao capital financeiro internacional significa que há de haver um momento de prioridades digamos existenciais em situações limite ou seja ou há dinheiro para passe livre e há dinheiro para as políticas de educação e nessa altura não há dinheiro para pagar ao capital financeiro os juros da dívida e aí pode pôr-se um problema exatamente de ruptura com esse capital e aí o grande problema que nós temos que enfrentar é que se esse momento vai surgir e o que é que acontece quando ele vai surgir obviamente que vai haver forças de destabilização aqui por exemplo na Europa foi claramente o momento em que essa questão se pôs não há dívida nenhuma vai-se roubar aos cidadãos cortam-se os salários cortam-se as pensões cortam-se as regalias que agora são chamadas privilégios transforma-se o senso comum dos portugueses que tinham um Estado que não cometeu nenhuma extravagância ao contrário de outro Estado que nem sequer os direitos sociais eram muito fortes aqui em Portugal em que as pessoas pagavam impostos até ao contrário do que se passa na Grécia quer dizer não houve na parte do Estado português nada que pudesse prever este castigo de tal e esta punição enorme precisamente por ser fundamentalmente por estar dentro da Europa ter um fenómeno de contágio e portanto o capital financeiro não faz distinções entre uns países e portanto se Portugal é vulnerável e se oferece ao desgaste especulativo vamos atacá-lo a seguir à Grécia é o segundo helo mais fraco e portanto ataca-se independentemente de tudo aquilo que tinha sido feito pelo país se esta é a lógica o que é que nos leva a querer que no Brasil ela possa ser distinta sobretudo que quando em tempos mais recentes há quem dispute muito a diferença entre Lula e Dilma nós temos tido debates aqui em Portugal e também tenho às vezes que os do Brasil vão na mesma linha aqueles que dizem que Lula foi uma coisa a Dilma foi uma coisa totalmente distinta outros que dizem que há apenas uma diferença de estilo no fundo é a mesma lógica é que está aí agora a verdade é esta a Dilma nunca recebeu os movimentos sociais nem sequer a CUT até o momento em que houve esta agitação social no Brasil ao contrário obviamente que recebeu todos os grandes agentes do agronegócio do capital financeiro e realmente enfrentou-nos a todos nós que falávamos mais como aconteceu comigo no Foro Social Temático em Porto Alegre em 2010 dizendo não, eles são pobres os indígenas são obstáculos ao desenvolvimento e o que nós temos é que realizar as nossas políticas porque elas é que garantem a acumulação do país portanto o neodesenvolvimentismo ferranho e obviamente com as costas seguintes do capital extrativista e do capital financeiro que hoje especula como tu sabes com os commodities e portanto com a agricultura com os recursos naturais nestas condições um político que está no Estado e agora vamos fazer como não falando já do Rio Grande do Sul porque a isso voltaremos mas um político que está no Estado perante uma situação dessas o que é que ele ou ela vai fazer isto é arrisca uma crise de insolvência por exemplo ou procura legitimar as exigências do capital financeiro que são extremamente fortes e portanto começa a regredir ou usa este ímpeto democrático para um levantamento de desobediência internacional que pode num certo contexto levar a um levantamento mundial e quer dizer que porque no fundo cada vez mais as diferenças que havia entre as diferentes esquerdas que é uma coisa que eu também refiro neste contexto as diferentes esquerdas dividiam-se mundialmente por várias razões uma das quais é pelas diferenças dos capitalismos nacionais ora se hoje o capitalismo global começa a submeter todos os países à mesma lógica ainda com intensidades diferentes haverá mais reuniões mais condições para reunir essa esquerda portanto primeiro o que é que vão fazer os políticos quando esse ímpeto democrático em que pões tantas complacências chegarem ao limite do enfrentamento do capital financeiro que não tínhamos dúvidas não é democrático não quer democracia serve-se dela enquanto ela lhe é útil os políticos tradicionais vão continuar fazendo a mesma coisa vão continuar tratando a sua sobrevivência por exemplo agora no Brasil a maioria do congresso nacional está tratando a sua sobrevivência não está tratando a crise porque se estivesse tratando a crise teria trazido para dentro do debate nacional do congresso profundas reformas sociais e políticas mas principalmente reformas políticas para dar vazão a essa democracia da alta intensidade que começou a apresentar sua cara então a maioria conservadora vai manter as relações políticas tradicionais para as próximas eleições procurarem se reeleger embora tenha uma parte do congresso que não tenha essa visão necessário deixar bem claro mas a maioria a hegemonia no congresso é essa que eu estou falando mas vamos pegar rapidamente por partes algumas questões que colocassem primeiro eu acho que esse momento de enfrentamento ele está se aproximando entre a vazão dos anseios democráticos libertários da sociedade contra o capital financeiro e o poder do capital financeiro sobre o Estado isso é a mais aguda luta de classes que adquire diversas formas diversas palavras de ordem e que vai levar a uma situação limite se essa situação limite em termos locais ou globais vai ser daqui a um ano do que a dois ou daqui a seis depende de uma série de fatores mas eu não tenho a menor dúvida de que a democracia a evolução democrática e a evolução do sentido libertário e social da democracia ou seja a compatibilização da democracia com políticas sociais com políticas socialistas com políticas distributivas ela vai chegar no seu limite e o limite é a dívida o limite são os 40% dos juros 40% dos recursos da União para pagar juros como exemplo do país como exemplo do meu país então isso vai ocorrer e este momento é o momento em que a transformação da sociedade através de reformas vai adquirir o seu momento revolucionário que pode ser tanto por uma constituinte nova uma nova constituinte para reorganizar os fatores reais de poder reorganizar o ambiente político reorganizar as estruturas do Estado ou pode haver uma ruptura imprevista que vá para um lado que não se sabe qual é e não se sabe que sujeitos políticos estarão à frente desse processo no meu país não sei aqui na Europa nos distintos países que isso está ocorrendo pode haver uma restauração neoliberal inclusive na minha opinião e o neoliberalismo no Brasil ele tem base social ele tem base política e social para isso e terá apoio do capital financeiro até para fazer concessões num primeiro momento para haver essa restauração pode nas próximas não digo nas próximas eleições ou na outra não sei mas pode haver um momento em que o projeto o bloco neoliberal centro direitista ele se reaglutina e diga não nós é que vamos dar uma solução para essa crise a classe média alta brasileira torce muito para isso porque a classe média alta brasileira tem muito poder na mídia tem muito poder nos partidos tem muito poder nas instituições tem muito poder no judiciário tem muito poder no congresso nacional tem muito poder na burocracia estatal inclusive então isso aí pode ocorrer acho que essa situação não está resolvida num plano local num plano regional o que você pode fazer é desenvolver políticas contra hegemônicas essas políticas contra hegemônicas tem o seu limite como que nós estamos tratando isso a partir de uma experiência regional nós dissemos o seguinte nós não vamos pagar nós não vamos nos preocupar com o déficit zero que era a preocupação do governo neoliberal anterior nós vamos reorganizar o nosso espaço fiscal e vamos obter mais recursos do orçamento geral da união do bnds do banco mundial do bid e vamos desenvolver investimentos para promover o desenvolvimento do estado ou seja nós vamos nós não estamos saindo da crise nós estamos acelerando o desenvolvimento para criar condições de enfrentamento com a crise é o que você pode fazer para continuar inclusive pagando o salário dos servidores melhorando substancialmente o salário dos servidores organizando políticas sociais de inclusão social e educacional que são muito limitadas mas que tem nesta parte um apoio expressivo do governo federal o recurso vem do endividamento o recurso vem do endividamento para investimento sim para a operação da máquina pública vem dos próprios recursos dos impostos do estado do Rio Grande do Sul e desenvolver políticas de atração de investimentos de fora de dentro do país e expansão da nossa base industrial média e pequena do Rio Grande do Sul que é muito rica o Rio Grande do Sul vai crescer o dobro do que o país vai crescer neste ano por uma série de fatores locais que até agora por contrário economicamente o Rio Grande do Sul parecia relativamente estagnado em relação a outras regiões do país assumiu menos até porque o Mercosul também nunca se desenvolveu o Rio Grande do Sul teve um ano passado teve uma safra uma perda de 40% na safra que foi prejudicou muito o agronegócio prejudicou a média e pequena propriedade prejudicou a agricultura familiar foi uma seca brutal onde nós inclusive tivemos que repassar dinheiro do estado para as famílias de agricultores familiares se alimentarem é a primeira vez que aconteceu isso aí no estado com larga expressão nós desenvolvemos políticas de proteção social dentro desse processo agora o poder de reação de uma cidade de um estado é limitado ele tem um limite qual é o limite por exemplo se nós não pagamos a nossa dívida pública com a União que controla a nossa dívida nós passamos deixamos de receber recursos do BNDES da União Federal e os recursos ordinários que vem da União para a política de saúde para a política de educação e assim por diante então o estado mais do que a cidade está subsumido nesse processo de dominação eu sempre digo aos meus companheiros de governo nós temos que desenvolver políticas paralelas políticas paralelas significam o seguinte no âmbito do estado do Rio Grande do Sul que tipo de política que nós temos que desenvolver para submeter o estado à sociedade um intenso processo de participação popular nas grandes decisões públicas e realizar investimentos do estado para combater as desigualdades sociais e regionais todo todo o programa que nós estamos aplicando está articulado com esta visão todas as nossas políticas estão articuladas com esta visão e isso tem uma limitação no momento em que nós transgredirmos qualquer norma na nossa relação de dívida com a União que paga a dívida global nós estamos sem condições de operar o estado fica sem condições de funcionamento inclusive sem condições de pagar o salário dos seus servidores o estado do Rio Grande do Sul está completamente deteriorado em termos financeiros vou lhe dar um exemplo nós pagamos com a dívida a dívida da União nós pagamos em torno de um bilhão de euros por ano um bilhão de euros por ano para o estado do Rio Grande do Sul é uma tragédia imagina o que seria se nós pudéssemos fazer investimentos sociais infraestrutura com esse dinheiro o estado do Rio Grande do Sul em breve seria outro então este mecanismo de controle do capital financeiro sobre o estado ele chega lá na região e chega na cidade e ele faz um sugamento desses recursos todos para a União continuar rolando na sua dívida isso leva-nos a uma questão que para mim como sabes é uma questão que eu tenho estado muito atento e aliás muito solidariamente atento que é a questão indígena não só no Brasil mas também na Bolívia no Equador claro que na Bolívia são uma maioria digamos em termos demográficos no Equador são uma minoria ainda que significativa no Brasil ou na Colômbia são pequenas minorias eu tenho vindo obviamente a dar a minha solidariedade porque para mim por duas razões uma por um lado uma razão histórica de justiça se quisermos histórica ou restaurativa porque as foram vítimas dos genocídios que se cometeram durante o período colonial e depois das independências em segundo lugar porque eles não são nem os concebo como o passado do Brasil ou da América Latina são o futuro isto é para muitos de nós hoje que tratam a questão do socialismo num resisto ou de um futuro pós-capitalista é um dos nossos temas também no qual eu gostaria muito que a gente pudesse entrar que é a questão do socialismo ele hoje tem uma componente ecológica forte tu próprio em algumas embora na tua reflexão fundamentalmente a questão classe económica seja aquela que domina de longe o teu pensamento no entanto vais fazendo algumas referências a outras formas de discriminação étnico-racial e enquanto ministro mostraste uma sensibilidade bastante grande no que respeita ao ProUni combinado com as cotas e as políticas de cotas a verdade é que os indígenas são quem está no enfrentamento deste modelo de desenvolvimento que mostra em meu entender de uma maneira paradigmática a captura do Estado pelo capital financeiro internacional se me permite uma observação mas aí não só os indígenas eu cremo água nesse caso concreto das demarcações lá no Rio Grande do Sul existe um conflito entre pobres entre oprimidos os indígenas e os micro e pequenos agricultores que tem as suas terras demarcadas então este não é um conflito dos indígenas com o grande capital isso é um conflito dos indígenas com seus direitos imemoriais com os agricultores familiares que estão na base da nossa análise da tua e da minha que compõem um tecido social e produtivo extremamente rico então o que o governo fez nesse processo o governo fez o seguinte como iria descambar para a violência essa demarcação nós nos propusemos perante o governo federal fazermos um trabalho de consertação inclusive incluindo a federação dos agricultores que vieram para cima do governo não foi o grande capital que veio para cima do governo o grande capital foi lá para o governo federal os agricultores familiares vieram para nós pediam a mediação porque ia ser desencadeada uma violência sobre os próprios indígenas então o que nós estamos fazendo enquanto governo do estado do Rio Grande do Sul é exatamente mediar o conflito para fazer a demarcação e não para não fazer essa é a questão concreta que você falou essa questão é relevante obviamente mas temos que ver que a questão dos pequenos agricultores põe-se no Rio Grande do Sul ou no Paraná de uma maneira que não se põe de maneira nenhuma na Amazônia na Amazônia põe-se de outra forma não é? não temos aí o conflito com pequenos agricultores temos a grilagem de terra temos os megaprojetos na Amazônia é completamente diferente é completamente diferente tanto é que eu fui lá na Raposa Serra do Sol eu fui pessoalmente lá eu determinei a prisão dos invasores e eu determinei a demarcação foi um trabalho notável e eu defendi perante o Supremo nós íamos perder e ganhamos a demarcação contínua exatamente em função dessas ações então não é possível pegar toda essa análise abstrata que tem grande relevância humanística e é fundamental e transferir isso mecanicamente para o Rio Grande do Sul não se faz a transferência aí fica uma análise eu diria uma análise que não se refere à situação concreta mas vamos a tão distinguir porque eu acho que é muito importante que distinguamos essas referências e eu no meu como sabes fico muito solidário com esse trabalho teu tive a ocasião de ir a uma audiência do próprio STF do Supremo Tribunal Federal exatamente defender a continuidade da reserva da Raposa Serra do Sol e o comportamento foi exemplar infelizmente nessa decisão de que concedeu a reserva foram criadas as célebres condições condicionantes para futuras reservas que de alguma maneira vieram e estão a limitar e estão na base dessas reformas legislativas que se pretende realizar e que daqui a pouco quando voltarmos mais tarde à questão da reforma do Estado iremos analisar os PECs as células de PECs etc eu agora queria discutir a outro nível isto é mesmo dando de barato estas especificidades e obviamente que elas existem a gente sabe de conflitos inclusivamente entre o MST e os povos indígenas porque o MST tem uma lógica de política de agricultura camponesa e da reforma agrária que é colhido completamente com a ideia de território mais do que de terra que tem os indígenas porque são territórios sagrados são territórios de identidade política da autonomia que é uma questão da autonomia administrativa inclusivamente que não se põe digamos assim para os camponeses portanto são duas coisas completamente distintas e naturalmente que era importante que estas lutas se unissem porque nós temos afinal três grandes movimentos em luta pela terra por parte das classes oprimidas digamos assim a classe populares que não se une a luta dos quilombolas a luta dos indígenas e dos camponeses sem terra tudo bem estamos perfeitamente conscientes dessa complexidade as tais contradições no seio do povo que são muito claras e são muito óbvios mas isso não tira que efetivamente onde as coisas doem mais é quando realmente os indígenas se põem na fronteira com o grande capital com a grilagem de terra com os megaprojetos com o capital internacional do extrativismo etc que são hoje quem manda no fundo no desenvolvimento da América Latina o neo-extrativismo como nos chamamos é no fundo uma exploração intensiva dos recursos naturais com alguma distribuição social é essa que está na Equadora é essa que está na Bolívia é essa que está no Brasil etc e essa realmente foi um problema político extraordinário porque é muito mais que económica é um problema de identidade política que é quem está na fronteira dessa luta são os povos indígenas há pouco tempo numa conversa exatamente num dos teus últimos encontros com os povos indígenas disseste uma coisa que era bom que esclarecêssemos porque ela já foi já me foi dito noutros contextos por pessoas que têm embora venham da tua orientação política têm intenções diferentes que foi o seguinte vocês tenham cuidado indígenas dirigindo-te aos líderes cangane tenham cuidado com as vossas formas de conflito porque a opinião pública brasileira olha com maus olhos as vossas lutas porque sois uma pequena minoria eu uma vez a um líder político importante do teu partido também com grandes responsabilidades na casa civil pus a questão de saber porque é que a questão indígena era uma questão que estava a ser tão maltratada pelas lideranças pelo próprio partido de trabalhadores e pelas lideranças nacionais e ele respondeu por sua bomventura eleição de 250 mil votos ou seja em termos políticos de minoria representam muito pouco ao que eu respondi quanto menos são mais preciosos são e mais representativos são porque a representação não é apenas pela quantidade é também pela qualidade se são poucos é porque o genocídio foi muito grande e se ele foi muito grande temos que de alguma maneira usar a justiça histórica para repor essa injustiça histórica inominável que foi cometida contra ele pelos colonialistas e por aqueles que assumiram a independência depois do colonialismo ora bem esta ideia maioria-minoria quando estes grupos indígenas que estão a pedir suicídio coletivo os Caiová o Guarani Caiová no Mato Grosso do Sul o povo Mundurucu em Belo Monte e nós vemos que todas as atrocidades estão a ser cometidas violação do direito internacional a consulta prévia a uma caricatura do que deveria ser porque foi feita de uma maneira nem à livre nem informada como é que um governo que quer ser internacionalmente bem aceito e benevolente é capaz de fazer estas violações em nome das urgências do desenvolvimento porque com o desenvolvimento temos fundos e com os fundos fazemos escolas hospitais e políticas sociais toda a gente quer escolas toda a gente quer transporte público toda a gente quer saúde e para isso provavelmente será necessário destruir finalmente os povos indígenas é isto que está na lógica dos governantes a nível nacional ou não? Em parte é em parte não durante o governo do presidente Lula enquanto eu fui ministro da justiça o mandato que eu tinha do presidente ele foi fielmente cumprido é fazer as demarcações com o maior número possível e com a maior rapidez possível essa é a orientação que eu acertei com o presidente Lula e que cumpri fielmente e até exacerbei em determinadas regiões causando determinados conflitos que inclusive eu tive que mandar a força nacional e às vezes a polícia federal como foi na Raposa Serra do Sol agora esse conflito que está se colocando é um conflito real ele existe em todos os países do mundo e existe inclusive no Brasil as fronteiras de desenvolvimento capitalista se chocando com o direito imemorial dos povos e isso é uma questão política dos governos como fazer esta equação e a preservação desses direitos no que concerna o Rio Grande do Sul foi exatamente o que eu disse aos povos indígenas eu disse para eles que eles iriam se ocorresse um conflito entre os camponeses e entre os povos indígenas lá no Rio Grande do Sul quem iria sair perdendo era exatamente os indígenas eu fiz isso de uma maneira muito responsável e consciente para adotar em conjunto com eles uma estratégia de demarcação que não levasse eles ao isolamento porque não tem a menor dúvida a respeito disso qualquer conflito que haja entre agricultores familiares ou mesmo entre grandes agricultores do agronegócio dos indígenas quem sai perdendo são os indígenas porque vai verter sempre pela grande mídia os interesses da reprodução da ampliação e da reprodução do desenvolvimento capitalista clássico onde os indígenas são considerados não os parceiros que podem ser integrados preservando a sua memória preservando a sua história preservando os seus direitos imemoriais mas são vistos como uma atrapalhação então fiz isso de uma maneira responsável e acho que eles compreenderam agora alguém deve ter transmitido de má fé essa minha observação como se eu estivesse fazendo uma ameaça pelo contrário o meu governo evidentemente ele tem pessoas de oposição da extrema esquerda que tem a sua visão insurrecional a sua visão de todo o poder aos soviéticos imediatamente ou todo o poder às corporações a citação era da zero hora a citação era do relato da tua reunião e se estava atrás de no particular a informação estava verdadeira eu disse exatamente isso a ele e eles compreenderam tanto é verdade que agora nós estamos iniciando a recomposição da demarcação a partir de uma visita do ministério do ministro da justiça que eu convidei ele para vir eu vou com ele lá na região e vou trazer para essa reunião os agricultores e mostrar para eles olha a demarcação vai ser feita mas pela constituição do estado do Rio Grande do Sul nós temos obrigação de indenizar não somente as befeitorias como na União mas todos os direitos inclusive da propriedade da terra e é isso que nós temos que consertar com o governo federal para que tudo ocorra pacificamente existe sobrepassa de fundos para o governo do estado claro tem que haver é o que eu disse para o governo da União olha a constituição do estado não aceita a visão de que nós temos que indenizar somente as befeitorias nós temos que indenizar e está correto e a União deveria fazer o mesmo quando os agricultores são titulados são famílias que estão lá há mais de 100 anos o valor da terra também para que eles se assentem em lugares com a mesma qualidade de vida que eles têm lá e é isso que eu vou propor para a União Federal e é por isso que vem o ministro da justiça para nós processarmos mas com este ministro da justiça e depois das condicionantes que foram declaradas pela STF depois da reserva da reserva da raposa da reserva do sol tu mais achas que é possível mais reservas dos povos indígenas ou isso propriamente é uma questão de passado havia esta ideia que estava clara que era se a concessão das reservas ou a declaração das reservas deixa de ser pela via do executivo e passa para o legislativo bem era o fim obviamente porque com o congresso com a sua composição nunca mais haveria nenhuma demarcação de terras no Brasil se isso for revogado se isso for votado no congresso posso informar o seguinte pela maioria conservadora que tem o congresso o congresso estaria apto para votar hoje para extinguir todas as demarcações esta é a visão dominante mesmo retroativamente ou seja extinguir as outras aí dificilmente faria porque seria uma cara de pau exagerada mas a maioria do congresso hoje congelaria todas as demarcações se fosse um projeto de lei ou inclusive uma reforma constitucional para determinar o congelamento esta é a situação hoje da esfera da política hoje no Brasil e da esfera da representação se é possível ou não fazer mais demarcações isso aí vai depender da luta social de como os agentes políticos vão se comprometer com isso por exemplo eu tive como ministro da justiça as pressões não vinham somente dos partidos tradicionais dos partidos dos grandes fazendeiros ou dos grandes proprietários as pressões contra a demarcação vinham inclusive de parte do meu partido e dos partidos de esquerda vinculado a esta questão imediata da sua representação regional isto é e isto é uma limitação da representação então se nós não criarmos formas de participação direta que tenham capacidade de interferência inclusive na conduta dos agentes políticos esse processo vai continuar de maneira cada vez mais perversa como é que é quer dizer qual é a concepção da natureza que está por detrás de uma política desenvolvimentista deste tipo que inclusivamente é capaz num governo de centro-esquerda como tu caracterizas ter feito um código florestal do tipo daquele que está neste momento em vigor que toda a gente reconhece internacionalmente é reconhecido como um retrocesso em relação inclusivamente àquilo que existia antes ou seja que aliás terá sido redatado por um comunista digamos assim mas que mostra bem as contradições da política hoje em dia porque é que é tão difícil também na América Latina e no Brasil muito especificamente termos outro conceito de natureza que não tem que ser conceito indígena pode ser um conceito mais ecológico mais sustentável que ponha fim a esta tirania do crescimento a todo custo e crescimento infinito para padrões de consumo que as Nações Unidas dizem que são insustentáveis porque o aquecimento global a partir de 2015 será irreversível porque é que é esta inércia destas concepções é só porque há interesses económicos atrás delas é estupidez das elites de esquerda que no fundo se deixaram socializar pelas concepções do senso comum capitalista financeiro e são capazes são incapazes de pensar o que é isto no fundo dessa questão está a natureza como utilidade e não como um elemento de interação para a produção de uma humanidade humana vamos dizer assim então a natureza é vista meramente como um objeto através da qual nós sugamos energias e produtos para a nossa sobrevivência de maneira irracional guindada a condição de acumulação privada de acumulação do capital isso é dominante em toda a sociedade quem pensa de maneira diferente é uma absoluta minoria e uma minoria cujo poder político dos partidos e do parlamento também tem uma expressão minoritária por isso que as lutas dos pós-indígenas são sempre lutas solitárias são lutas praticamente de sobrevivência são lutas mas que em última análise podem se colocadas no plano da política de maneira adequada ser um elemento de reorganização do modo de vida e de um novo olhar sobre a naturalidade que está na base da concepção de um neossocialismo de um novo tipo de socialismo e de um novo projeto democrático mas isso não é dominante se você pergunta hoje se você faz um teste entre cruzinha sim e não você pergunta para o conjunto da sociedade os indígenas atrapalham o desenvolvimento ou não eu tenho certeza que 70% vai dizer sim atrapalham por quê? porque na base dessa visão está a reprodução da ética da moralidade das relações de consumo da estrutura familiar da reprodução das relações de poder que são dadas pelo desenvolvimento capitalista entre aspas espontâneo embora ele tenha donos e tenha endereços mas ele é visto como uma mera espontaneidade então esta é isto que eu chamo de roteiro do socialismo científico ou um novo socialismo ou socialismo utópico para fazer uma parábola que é a ruptura com essa espontaneidade que é a dominação dessa espontaneidade e que no fim do projeto lá no projeto esteja não somente um novo modo de produzir riqueza material de relacionar o homem com a natureza mas também um novo modo de vida de novos padrões de consumo de novos padrões de socialidade aí nós nos perguntamos e aí eu tenho inclusive uma certa visão um pouco pessimista será possível isso? eu acho que é pouco possível mas tenho que continuar lutando por isso porque é isso que dá razão isso que dá sentido a ser de esquerda por que é que a reforma do Estado é um tema absolutamente recorrente nas manifestações nos protestos em todas estas mobilizações sociais e até nas respostas que alguns como tu próprio destes reforma política reforma do Estado por que? Bem eu acho que a reforma do Estado ela é colocada em dois ângulos bem diferenciados bem diferentes existe uma visão de reforma do Estado que é uma visão tecnocrática que na minha opinião é uma visão dominante inclusive em certos setores sociais democratas certos setores de esquerda que vem a questão da reforma do Estado apenas a partir da da agilização das respostas do Estado ou seja a partir da própria redução das funções públicas do Estado ou de um remodelamento dessas funções públicas dar ao Estado mais agilidade mais capacidade de resposta às questões imediatas tanto questões que vem da sociedade como exigências que vem do capital então esta é uma visão eu diria mais tecnocrática da reforma do Estado e uma outra visão de reforma do Estado é parte de uma compreensão crítica do Estado tal qual ele está constituído hoje ou seja é que a lógica de funcionamento do Estado é uma lógica completamente alheia e separada das necessidades públicas porque o Estado está capturado por uma outra instância de poder que é o capital financeiro globalizado é o Estado montado com eficiência com eficácia para continuar pagando a dívida em última análise é claro que isso é um reducionismo mas eu acho que não é um reducionismo exagerado então eu sempre abordo a questão da reforma do Estado a partir de um critério diferente eu acho que a grande questão que você deve abordar na reforma do Estado é como quebrar as barreiras burocráticas e autoritárias que separam o Estado do cidadão comum isso tanto no que se refere aos agentes públicos profissionais aos servidores aos funcionários como no que se refere aos agentes políticos do Estado como quebrar essa barreira como dissolver esse autoritarismo na relação Estado-sociedade que coloca o Estado com uma lógica burocrática ou tecnocrática própria que funciona segundo instâncias instâncias de poder instâncias de controle que não tem nem agilidade e nem permeabilidade então a grande questão é essa combinar agilidade com permeabilidade porque a reforma do Estado seja na verdade um processo de não de subsunção da sociedade pelo Estado mas de constituição de canais de poder que vem do constituinte soberano do povo seja inclusive das próprias corporações que as corporações para influir sobre o Estado elas tem que ter algum discurso universal e tem que se legitimar publicamente senão não consegue influir mas que tenha essa permeabilidade eu vou dar um exemplo concreto que eu ligo a necessidade de constituirmos uma nova teoria da empresa eu acho que uma legislação democrática moderna avançada tem que constituir uma constituição inclusive uma nova teoria da empresa que tenha marcos normativos bem claros eu vou dar dois exemplos concretos acho que é necessário que você tenha uma concepção de empresas privadas de interesse público por exemplo uma empresa privada de interesse público ela tem que ter um tratamento fiscal e tem que ter um controle da sociedade sobre ela para que ela mesmo sendo uma empresa privada ela se integre em uma lógica de interesse público eu acho que uma empresa de transporte coletivo se permanecer como empresa privada deveria ser uma empresa privada considerada de interesse público e ter um controle social sobre ela além dos controles regulares do estado um outro exemplo é da própria empresa estatal é necessário que tenhamos uma teoria tenhamos uma formulação normativa que uma empresa estatal não seja uma empresa dos seus funcionários que não seja uma empresa da sua burocracia que não seja uma empresa daqueles que trabalham nela tem que ser deles mas sobretudo da sociedade e aí tem que se instituir uma empresa estatal sob controle social ou seja um controle dos destinatários do seu serviço por exemplo uma empresa de águas do estado tem que ter a sua política de preços de tal forma transparente de tal forma conectada com os seus consumidores para que essa política de preço seja compreendida e orientada pelos próximos consumidores e isso pode fazer através de normas claras de regulação dessas empresas que os consumidores tenham controle sobre elas nós estamos fazendo agora uma experiência aqui no Rio Grande do Sul que é extremamente importante uma das demandas desse grande movimento social que está aí é a redução do preço dos pedágios eu até disse para algum jornalista amigo eu lastimo o que nós chamamos as portagens na autopista exatamente eu disse olha nós adiantamos essa agenda nós já reduzimos 30% a 62% o valor dos pedágios retomamos o controle desses pedágios que eram controlados por empresas privadas instituímos através da Assembleia Legislativa uma empresa pública sob controle da sociedade uma empresa estatal sob controle da sociedade os conselhos comunitários nesses polos de pedágios vão fazer o controle e o planejamento estratégico dessa empresa pública ela vai obter a sua legitimidade dos próprios usuários então é uma experiência nova que aponta para essa relação então para mim reforma do Estado é uma reforma de democratização radical do Estado a qual tanto a burocracia do Estado como os agentes públicos deve estar submetidos a partir dessa nova relação com a população com o povo com a cidadania a razão pela qual essa questão é importante para nós é porque ela representa digamos assim um problematizar de posições que tiveram uma grande corrência e predominância nas teorias da esquerda sobretudo da esquerda eurocêntrica e que por isso ao contrariá-las elas exigem alguma reflexão por um lado uma concepção que foi matricial de uma esquerda de raiz marxista que foi que o Estado é obviamente o poder da burguesia na sociedade capitalista o Estado é capitalista e como sendo capitalista não representa nunca o bem comum e portanto a nossa oposição tem que ser por fora do Estado e o Estado nesse aspecto é irreformável esta teoria curiosamente acabou por ser seguida não só por alguma da esquerda revolucionária com toda a franqueza quando ela entendeu que sendo o Estado na sociedade capitalista um Estado capitalista então a solução é tomar o Estado como parte de uma revolução socialista e ao tomar o Estado obviamente que não se põe o problema da transformação do Estado o que é tomar o poder o que levou a que outra esquerda que tem tido alguma não digo predominância mas tem tido alguma visibilidade nas últimas décadas é que era possível eventualmente transformar o mundo sem tomar o poder e portanto a luta devia ser feita na sociedade no campo da disputa social e política mas não incluir a tomada do Estado porque o Estado com essa lógica burocrática ela é uma lógica que além de ser burocrática é monocultural ela não respeita as diferenças nas diferenças culturais o Estado tem uma origem este Estado moderno tem uma origem obviamente eurocêntrica na forma como ele vai emergir que se já era uma violência em relação à diversidade das sociedades europeias ainda ou vai ser mais quando é transposto para a África ou para a América Latina ou para a Ásia portanto o Estado à partida é distante da diversidade da sociedade e portanto não é apenas uma questão burocrática é também uma questão de cultura que está subjacente a este Estado portanto não é muito possível construir um Estado que respeite efetivamente o bem comum na sua diversidade dentro desta cultura burocrática universalista monocultural que é o Estado portanto a tua posição que eu aliás partilho em grande medida é que esta opção entre tomar o Estado ou transformar o Estado ela tem que ser posta exatamente não como uma uma dicotomia mas tentar fazer as duas coisas é preciso ir transformando o Estado mesmo sem ter o poder do Estado ao assumir o poder do Estado a aprofundar essa transformação o que acontece é que os partidos progressistas e de esquerda no momento em que tomam o poder do Estado raramente se preocupam em transformar o Estado eu costumo dizer que a primeira medida dos revolucionários quando chegaram ao poder historicamente foi impedir que houvesse novas revoluções foi assegurar-se que o seu poder ia manter-se nestas condições a gente vê hoje muito nos indignados nos movimentos nas mobilizações sociais a tradição monarquista aquela tradição mais autonomista que esteve sempre olhou para o Estado com uma grande suspeita tem hoje muita muita visibilidade nesse no fundo esses movimentos que também depois vamos já tratar também até muitas vezes também uma pulsão contra a política porque se confunde política com o Estado o que no fundo também tem sido a tradição da própria esquerda e portanto o Estado passa a ser de novo como um inimigo e aqui e era isto onde eu queria chegar aqui é curioso porque entre estes movimentos de crítica radical ao Estado acabam por ter uma convergência muito interessante com o neoliberalismo que também parte da ideia de que o Estado é predador e inimigo e a sociedade civil e portanto os mercados e a economia é onde estão as virtudes nos Estados estão apenas os vícios como é que a gente pode inverter esta situação sendo certo que anteriormente a nossa posição a posição que dominava mais sobretudo na Europa mas é mais difícil de fazer esse mesmo argumento fora da Europa era que era uma sociedade civil forte que criava um Estado forte democraticamente forte o neoliberalismo veio dizer exatamente o contrário para a sociedade civil ser forte é preciso que o Estado seja fraco e hoje esta ideologia por assim dizer não é apenas feita e respeitada ou seguida pelos neoliberais e pelo capital financeiro muita gente na rua muito jovem para o qual o Estado hoje é fundamentalmente repressivo como foi sempre para as classes populares em geral não olha muito para isto é possível redignificar o Estado através de uma reforma profunda dessa cultura burocrática monocultural e de raiz colonial no fundo é uma reflexão também bastante complexa e uma uma questão analítica muito complexa muito difícil mas eu vou partir de dois princípios me parece que a partir deles a gente pode informar e pelo menos clarear um pouco a discussão dentro da crítica marxista do Estado da crítica tradicional nós temos uma ponte que é feita pelo primeiro Lukács não pelo segundo nem pelo terceiro mas pelo primeiro Lukács onde o Lukács dizia que o partido era a consciência proletária adjudicada o partido pegava a consciência proletária que ele explorava teoricamente a partir de uma visão científica do desenvolvimento social e dizia eu partido sou proletariado então eu partido domino o Estado e controlo o Estado orienta o Estado a partir do proletariado a partir dessa consciência adjudicada a extensão e o desdobramento dessa visão é que resulta na tragédia da ditadura policial burocrática estatal que informou estas revoluções que sufocaram a sociedade civil que extinguiram a sociedade civil que extinguiram o pensamento crítico na sociedade e não aceitavam dissenso apesar dos grandes avanços sociais como eu digo que ocorreu na educação e na saúde principalmente essa experiência faliu porque ela foi uma nova forma de ditadura desse aparato burocrático partidário e da burocracia estatal sobre a sociedade ponto uma outra questão tem dois grandes princípios que verteram do iluminismo revolucionário que se transformaram em categorias jurídicas importantes do constitucionalismo burguês democrático que nenhuma teoria crítica apresentou uma alternativa a eles o princípio da igualdade formal e o princípio da inviolabilidade dos direitos fundamentais que vem da filosofia iluminista da filosofia jurídica da revolução francesa e do iluminismo que foram integrados em todas as constituições democráticas é brutalmente verificável de que os estados chamados proletários socialistas eles não só não aceitaram esses dois princípios mas também os liquidaram na prática o princípio da igualdade formal ele foi totalmente sucateado nessas experiências as pessoas não eram iguais sequer para pleitear benefícios do estado e da inviolabilidade dos direitos nem se fala porque as polícias secretas o aparato invisível de dominação violava costumeiramente os direitos em nome da revolução proletária então o que você pode dizer provisoriamente sobre isso eu diria uma terceira conclusão aí já mais uma conclusão contemporânea tudo de bom que o estado atual faz vem de fora para dentro tudo de essencialmente bom para a sociedade em nome da igualdade em nome da promoção dos direitos sociais em nome da da dignificação da pessoa humana em nome do atendimento das demandas sociais vem de fora para dentro e o estado é mais ou menos permeável a essas demandas todas as grandes políticas que os governos progressistas sejam sociais democráticas ou neosocialistas ou governos centristas democráticos fizeram nesse último período vem de fora para dentro vem do movimento social vem do movimento da cidadania vem do movimento sindical e o estado acolheu e processou e transformou em políticas públicas poucas são as questões que o aparato político que domina o estado originário da delegação parlamentar consegue fazer isoladamente nos movimentos sociais hoje no brasil você diz que não pode se convocar uma constituinte para fazer reforma política os juristas tradicionais dizem isso alguns outros juristas mais progressistas dizem é possível mas é claro que é possível porque o poder constituinte ele é originário é do povo e esse poder constituinte originário do povo pode ser devolvido parcialmente ou pode ser devolvido integralmente para ele então o congresso nacional poderia aprovar um estatuto específico para convocar uma assembleia constituinte revisional para revisar os capítulos e os artigos que regulam o sistema político e o sistema eleitoral pode fazer e se o fizesse poderia instalar ao lado dessa câmara revisional aparato de recepção de democracia virtual de democracia digital para interferir nas votações do congresso e auscultar ao vivo e a cores da sociedade através disso de maneira consultiva não o faz por que? porque nós queremos suicidar não faz por que? exatamente porque este congresso que está aí na sua maioria é um congresso que em última análise o seu limite é fazer uma reforma política meia sola amorcegada para manter a perspectiva de eleição dessa maioria que controla o congresso nacional agora o fato de nós acharmos que ele não vai convocar não quer dizer que a proposta não esteja correta porque essa proposta aponta para o futuro porque se esse congresso não fizer reformas profundas no sistema político essas crises que apareceram agora vão aparecer lá adiante daqui a dois, três anos de maneira muito mais aguda e muito mais radicalizada e eu diria com razão porque o aviso foi dado agora com esse movimento que estão aí se os partidos não escutarem se o congresso não escutar bem ele vai ter que pagar um preço mais tarde e quem sabe o preço será sim aí uma nova constituinte integral uma nova assembleia constituinte que se devolva totalmente à população o direito de reconstruir o país em novas bases se a gente ver bem eu tenho também e é uma das coisas que acho que a gente deve discutir é qual é o instrumento deste momento constituinte eu tenho realmente vindo a ver e isso é observável na primavera árabe nos vários países do norte da África é mesmo também que é observável no sul da Europa é observável no Brasil nos Estados Unidos não se formou lá assim porque a questão constituinte da constituição põe-se de maneira distinta digamos assim não tem tanta afirmação de uma refundação como nós como se põe noutras tradições mais de enfim que vem do constitucionalismo europeu continental como acontece com a América Latina a ideia é que este constitucionalismo este impulso constituinte tem que ser originário porque se não for originário ele fica cativo dos interesses que estão constituídos e é por isso que tanto no Equador como na Bolívia obviamente que as constituições originárias foram resultado de uma situação de praticamente ruptura política que marginalizou o Congresso o que foi feito com êxito total no caso do Equador não foi feito com êxito total na Bolívia porque a constituição de Oruro que era a constituição originária acabou por ser aprovada pelo Congresso Nacional Boliviano e o qual introduziu muitas alterações à constituição originária e que em meu entender descaracterizaram de alguma maneira significativa a constituição de 2009 portanto a questão do instrumento através do qual esta ideia de constitucionalismo transformador se põe é fundamental ou seja nós estamos de acordo que este novo movimento ou momento constitucional ou constituinte tem que ser feito numa certa forma que o povo constituinte não se transforme rapidamente em povo constituído e que portanto mantenha de reserva esse papel constituinte isso aí levanta logo problemas da própria geometria e de criação institucional bastante complicada em segundo lugar é preciso ver se efetivamente nós vamos fazer se esse constitucionalismo transformador ele realmente está fora da tradição eurocêntrica porque essa foi normalmente um constitucionalismo de elites não foi um constitucionalismo popular aquilo que se caminha hoje é para um constitucionalismo popular portanto de impulso de baixo para cima há uma possibilidade de uma constituinte originária que pudesse fazer uma revisão constitucional uma câmara constituinte que é por exemplo a tua proposta bem nesse sentido outros têm vindo a defender o plebiscito porque é que se opta por um ou por outro e se calhar se não houver pressão popular até por nenhum e certamente não haverá nenhuma reforma constitucional é porque essa contradição é falsa na minha opinião não há contradição entre o plebiscito e a câmara constituinte bastaria que fosse perguntado no plebiscito se a reforma política deve ser feita por esse congresso que está aí ou por uma assembleia religional eleita diretamente para esse fim então essa pergunta do processo constitucional da reabertura do processo constituinte no Brasil pode ser feita pelo congresso atual e o congresso atual vai fazê-lo na minha opinião não mas isso também não desconstitui a justiça desta proposta porque o momento agora é um movimento que os setores sociais os setores políticos as lideranças políticas os partidos vão apresentar a sua proposta e essa proposta é uma proposta para a conjuntura atual mas que está olhando o futuro eu acho por exemplo que o que vai acontecer no Brasil agora este ano vai informar o que vai acontecer no Brasil de grave ou de virtuoso daqui a 3, 4 anos porque este modelo constitucional este modelo partidário que está aí este modelo político que está aí no Brasil ele não mais corresponde a realidade social econômica e política originária do movimento social e dos movimentos da cidadania que o país vive hoje porque é necessário compreender também que esse grande movimento que hoje ele também foi manipulado pela grande mídia brasileira o que nós temos que olhar não é o que a grande mídia brasileira apresentou dele para não sermos demasiados triunfalistas acerca do controle cidadão vamos ver um pouco a experiência da democracia participativa ou seja da velha geração da qual tu aliás também foste um dos faltores digamos assim a nível municipal no caso do Porto Alegre dos mecanismos de democracia participativa fala-se hoje muitas vezes um certo esgotamento do orçamento participativo e a verdade é que quando nós olhamos para as camadas que passaram a vivenciar mais intensamente o orçamento participativo o que é que nós vemos os jovens que estavam no início desertaram hoje os conselheiros os delegados é tudo gente madura não se renovou geracionalmente significa que o orçamento participativo as estruturas de participação não atraíram os jovens algumas delas que já terão sido apropriadas cooptadas pelo Estado os conceitos populares por exemplo é uma crítica que hoje se faz os próprios conceitos populares de saúde por exemplo terão sido cooptados por lógicas governamentais cooptação das lideranças etc portanto aqui foi um esquema que foi criado exatamente para evitar a corrupção a democracia participativa os orçamentos participativos portanto e aliás a razão pela qual o Banco Mundial a certa altura se sentia tão atraído até me lembro de discussões nossas nos anos 90 quando o Banco Mundial começou a mostrar curiosidade para o orçamento participativo era exatamente porque ele era um bom instrumento segundo eles já não tanto pelo viés democrático com o qual ela estava a racionalização e a tecnocracia era uma solução que tecnocraticamente resolvia a questão da corrupção no entanto também há um esgotamento dessas formas voltar agora para como tu tens vindo a dizer de uma democracia direta por via da internet ela é boa para auscultar as populações mas é ainda muito difícil de encontrar canais de deliberação por via da internet era o grande problema de Rousseau como é que a gente constrói uma democracia direta numa sociedade grande uma sociedade pequena é fácil de fazer daí a desconfiança que ele tinha em relação às próprias organizações de interesses na sociedade como ele bem refere no contrato social portanto nós estamos aqui num impasse quer dizer os partidos que geram e que controlam e que de alguma maneira são a alma da democracia representativa estão numa crise profunda e só uma profunda revisão os pode salvar e não somos assim tão otimistas acerca da possibilidade disso ocorrer a democracia participativa também mostra uma certa exaustão é preciso agora ver como é que ela se renova e a democracia direta pode ser muito boa para auscultar as opiniões para canalizar a energia da rebeldia dos cidadãos mas para a formulação política eventualmente é muito mais difícil de realizar portanto a democracia está a entrar num beco sem saída isto podia ser o caldo de cultura para respostas autoritárias portanto eu acho que nós temos que caminhar com muita circunspecção com muita análise sofisticada para ver onde é que podemos intervir se calhar a todos os níveis da democracia representativa direta e participativa é assim como tenho orientado um pouco sem descredibilizar nenhuma delas e procurando que os avanços em cada uma delas se repercutam nas outras não é assim tão fácil e a tu como político agora que no Rio Grande do Sul procura de alguma maneira esta nova geração de políticas participativas em que é que elas diferem da antiga geração que tu aliás também de que tu foste aliás também um protagonista em que é que diferem nós estamos trabalhando agora com uma concepção mais sistêmica da participação entendendo que o orçamento participativo principalmente em escala regional ele é um dos elementos importantes do processo de participação mas não é o único e nem pode ser considerado um sistema diretor dos demais um sistema que subordine todos os demais e aí nós interpusemos um conjunto de estruturas de participação que ainda não estão devidamente articulados entre si de maneira definitiva quais são os instrumentos que nós propusemos nesse período primeiro o conselho de desenvolvimento econômico social que é um espaço de busca de consertação para projetos de interesse público universal que podem ser imediatamente aplicados pelo governo um exemplo concreto um programa de irrigação que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul hoje da micropropriedade até a grande propriedade com a consertação que houve dentro do conselho de desenvolvimento econômico social que modelou ali uma política pública que não existe aliás em nenhum Estado que é um banco público financiando com recursos inclusive subvisual de Estado um plano de irrigação universal altamente qualificado e moderno então este é um exemplo o gabinete digital com a participação virtual ou seja um processo permanente de consultas temáticas que se reporta à rede com perguntas o governador pergunta ou o governador responde ou o governador debate como está ocorrendo agora nesses movimentos sociais que é um processo de aferimento de um certo universo uma nuvem de manifestações virtuais onde tem indivíduos concretos atrás dos computadores atrás da rede se manifestando e que não tem escuta e que são trazidos para interferir nas políticas do governo a nível de consulta segundo as plenárias municipais do orçamento participativo em cada cidade onde as pessoas decidem olhando o orçamento quais as obras mais importantes para a sua região portanto estabelecendo uma comunicação direta das políticas públicas com os investimentos locais quarto os conselhos regionais de desenvolvimento que fazem o debate com a comunidade de quais as diretrizes fundamentais para combater as desigualdades regionais nas macro-políticas relacionadas ali com a região por exemplo desenhar olha aqui o que está obstruindo o desenvolvimento é a necessidade da duplicação de tal estrada é a necessidade de investimento de saneamento em tal região é a necessidade de produzir dois ou três distritos industriais em tais cidades para gerar aqui investimentos em emprego é outro exemplo e finalmente a consulta popular consulta popular é uma votação direta onde as pessoas mediante todo esse processo de debate vão dizer na sua visão qual para a sua região a política geral mais importante se é de saúde então cria uma hierarquia de investimento em saúde se é segurança cria uma hierarquia esta consulta popular votação direta no ano passado teve um milhão e cento e cinquenta mil pessoas que foram votar espontaneamente isso significa praticamente 10% da população do estado esse ano nós vamos ter mais provavelmente vamos ter mais participantes na consulta popular então é um conjunto de mecanismos de aferimento da opinião pública que tem plenárias deliberativas pela colocação do orçamento participativo para o investimento local e ao mesmo tempo decisões orientadoras das políticas públicas que nós temos ainda que combinar de maneira adequada para não frustrar a participação das pessoas seja em que nível for para poder dar a resposta isso ainda está sendo feito então a distinção que existe é a visão de um sistema de participação abertura de novos canais e uma construção de recepção desses novos cidadãos que participam somente através das redes de maneira isolada esse é o sentido que nós estamos dando para a democracia participativa e o mecanismo de decisão direta lá no Estado agora o que eu vejo é o seguinte Tarso tudo isso me parece bem estou totalmente de acordo aliás no meu projeto com muita curiosidade em dar a conhecer melhor essas experiências de todo modo elas ainda estão no domínio da consulta isto é elas dependem do caráter virtuoso do governador da instância política que decide se seguir ou não o que significa que estas formas de participação são fáceis de esvaziar no momento em que muda o governador muda a política e essa política até pode manter como nós vimos no primeiro momento o Fogaça em Porto Alegre que manteve o orçamento participativo mas foi esvaziando penso eu um pouco a leitura com isso se faz porque a vontade política não estava lá para dar seguimento às decisões se isso é assim numa área tão avançada como o Rio Grande do Sul então o que é que nós podemos esperar do que tens vindo a dizer que é preciso que o Estado e os cidadãos façam uma pressão organizada sobre os órgãos do Estado para que eles continuem a responder às suas iniciativas se no teu próprio Estado o máximo que tu fazes é consulta mas a deliberação é tua portanto é possível fazer um controle apenas no sentido em que as pessoas porque no orçamento participativo por pouco que fosse o Conselho do Orçamento tinha uma dimensão deliberativa onde o município podia controlar na chamada questão técnica isto é se realmente se vai asfaltar uma rua mas asfaltar significa também eletricidade as pessoas não sabem então há uma dimensão técnica que é que uma vai com a outra e as contas são diferentes mas havia uma deliberação eu acho que a visão sistémica agora alarga mas ao mesmo tempo diminui a capacidade de intervenção na medida que é ao nível da consulta e não da deliberação porque tu não és capaz de instruir de criar formas de deliberação ao nível do Estado e ao nível de uma união ainda muito menos não é? até porque aí haveria de se pôr a prazo esta questão qual é a relação entre os partidos que são digamos o gestor da vontade dos eleitores e as outras instâncias de controle social que podem ir além do controle à deliberação isto não é sequer viável ou é viável ou como é que tu vês é possível ir além da consulta? esses mecanismos de participação democrática direta de democracia participativa eles na verdade só podem funcionar através de um contrato político onde os participantes atribuem uma boa fé ao governante que ele vai cumprir as orientações aquelas que ele pode cumprir e este é um mecanismo também originário do orçamento participativo a nível municipal que veio da experiência Porto Alegre começou com o governo Olívio Dutra eu era vice-prefeito naquela oportunidade e que é mantido com o poder deliberativo é restaurado com o poder deliberativo nas plenárias do orçamento participativo sobre obras locais então ele tem esse caráter deliberativo mas realmente o governador não está obrigado a cumprir porque ele tem uma sobredeterminação da sua conduta que é o orçamento público que é o vínculo do orçamento com a crise da dívida a dívida do Estado com a União e da União com a economia financeira global então por isso que eu digo é um contrato político que com todos os contratos ele só pode se constituir a partir do princípio da boa fé que a população entende que vai ter influência nas decisões do governo no nosso caso concreto tem vários exemplos que podem dar se dar como impeditivos de que fosse totalmente deliberativo um é por exemplo o déficit que nós temos nas aposentadorias e pensões do Estado nós gastamos em torno de 2 bilhões de euros para fazer uma correspondência europeia que sai do tesouro do Estado para complementar as aposentadorias dos servidores a metade da minha folha é de aposentados através de uma distorção histórica que veio de 30 anos atrás outro é que nós pagamos em torno de 1 bilhão de euros por ano para a União para rolar a dívida pública do Estado se eu não pagar esses aposentados e evidentemente eu tenho que pagar e é ético e é legalmente determinado que você pague ou não pagar a dívida pública eu saio do governo eu estarei violando normativas nacionais e com correspondência internacional inclusive no Brasil que me retirariam do governo através de um impedimento na Assembleia Legislativa ou eu seria levado a uma situação de completa ingovernabilidade então a própria situação financeira do Estado ela tem que ser colocada na cena pública para que esta compatibilidade entre o que o governo vai fazer e as demandas públicas sejam compatibilidades transparentes verificáveis nessa relação e uma das questões que o meu Estado vai ter que resolver neste governo ou no próximo governo é a questão da dívida com a União até agora nós tivemos uma boa decisão da União Federal que foi uma decisão de que aumentou a nossa margem fiscal para nós poder contratar financiamento agora a dívida pública está intocada e se esta questão da dívida pública não for resolvida a médio prazo dos Estados os Estados vão ser apenas meros prolongamentos das políticas da União e a Federação que já não vai muito bem irá por água abaixo então tem questões democráticas de fundo aí que só podem ser resolvidas neste plano participativo através deste contrato político o governante tem que dizer eu tenho para investimento agora por exemplo ainda este ano nós liberamos para o orçamento participativo e a consulta popular do ano passado em torno de 100 milhões de euros para pagar obras e serviços atrasados inclusive o governo anterior não tinha cumprido o que nós estamos cumprindo através de uma decisão política do governo mas o governo continua se endividando o Estado continua se endividando então a questão local e a questão regional ela não será definida nem no terreno democrático na questão democrática e nem no terreno financeiro e muito menos no terreno econômico se não se colocar um projeto nacional determinado e esse projeto nacional determinado é que está sendo colocado hoje no seu limite uma outra questão é exatamente a questão da reforma do Estado nós há muito tempo que temos vindo a falar da necessidade da reforma do Estado eu há bocado falava do Estado do novo novíssimo movimento social para mostrar que a esquerda não devia de maneira nenhuma desistir da transformação do Estado ao contrário devia nem se alhear completamente do Estado daqueles que pensam que é mudar o mundo sem transformar sem tomar o poder e também daqueles que querem tomar o poder e depois alguma coisa há de acontecer entre essas duas posições convimos e uma delas era a reforma que tinha a ver com o aprofundamento do Estado de Providência do Estado Social no sentido de que os direitos universais à saúde à educação e à previdência as pensões públicas fundamentalmente pudessem ser reformados num sentido mais participativo etc e essa era uma discussão precisamente porque muitas destas medidas obrigaram destruir a diversidade da sociedade não respeitaram as diferenças étnico-culturais que existiam na sociedade a Europa hoje é intercultural e portanto tem que respeitar também a interculturalidade dos países obviamente da América Latina muito mais ainda ao ponto de alguns hoje se declararem como países plurinacionais no caso do Equador e o caso da Bolívia interculturais no caso da Colômbia o Brasil um pouco mais tímido na concessão dos direitos culturais mas de todo modo também com alguma expressão nesse sentido e portanto era uma reforma progressista era aquela que também temos vindo a falar agora no contexto da crise no Brasil de repente em Portugal e noutros países fala-se de reforma do Estado mas não tem nada neste sentido é exatamente o oposto disso não se trata de reinventar fortalecer aprofundar as políticas de educação de saúde e de previdência mas ao contrário desmantelá-las através da privatização da desregulação e portanto por lei perda de direitos universais e a submissão naturalmente das camadas mais vulneráveis à filantropia e ao assistencialismo aquilo que eu tenho chamado o fascismo social portanto caminhando para uma situação em que as sociedades são politicamente democráticas mas socialmente fascistas na medida em que a sorte a qualidade de vida a expectativas mínimas dos trabalhadores ou dos desempregados dependem no fundo da complacência da filantropia da caridade dos outros que estão melhor na sociedade e nunca e nunca depende digamos assim dos direitos de cidadania como é que tu vês o Brasil que não passa propriamente por esta retração fundamental que estamos a assistir neste momento na Europa já passou também uma onda neoliberal de outro recorte nos períodos anteriores ao presidente Lula como é que tu vês como é que nós à esquerda poderemos manter uma agenda de uma reforma do Estado sobretudo nestas três políticas sem ser o defensismo do que já estava e também de modo nenhum sem podermos pactuar com o desmantelamento das políticas sociais que a direita quer como é que tu vês hoje a nossa posição qual é a posição que um pensamento de esquerda escorrecido neste contexto internacional deve tomar bem primeiro manifestou uma opinião sobre a questão do orçamento participativo e a sua naturalização que a partir daí eu vou desenvolver um raciocínio sobre essa questão que colocar na reforma do Estado esses mecanismos de participação direta como orçamento participativo eles são perfeitamente assimiláveis dentro do capitalismo desde que eles não atrapalhem o cálculo econômico geral do sistema e não atrapalhem a dependência do sistema em relação ao sistema financeiro mundial ou seja continuam me pagando os juros e os serviços direitinho e podem brincar de participação direta que não tem nenhum problema e esse processo de assimilação que houve pelas instituições internacionais na minha opinião é uma vitória do orçamento participativo é um sinal de legitimação da participação direta embora em grande parte dos casos ele tenha sido domesticado e adaptado às necessidades dos governos conservadores locais mas essa janela está aberta e essa janela ela é importante mas tem um outro aspecto também na naturalização desse processo que é a própria reprodução no âmbito do movimento social dos mesmos vícios e dos mesmos problemas da política tradicional o sistema de participação popular gera também no movimento social uma elite determinada que vai também paulatinamente se apropriando da participação e da representação essa apropriação da participação e da representação nos conselhos ela traduz uma espécie de substituição da democracia direta por neorrepresentantes que depois são capturados pelos partidos incluindo de esquerda para serem seus candidatos a vereadores candidatos a deputados ou cabos eleitorais então eu diria que é uma essa deformação é uma fatalidade do próprio processo democrático e por isso que é possível e necessário reinventar permanentemente a participação e agregar novas formas de participação plurais que possam servir de contrapeso nesse sistema um sistema de pesos e contrapesos que não permita que nenhuma forma de participação seja absoluta porque não é novidade para ninguém que a ideologia da política tradicional ela também funciona no movimento social e ela também interfere ideologicamente nos conceitos que dirigem as pessoas para participar e até para criar novas lideranças que tem passam a ter uma representação política e daí partem para a participação política parlamentar ou passam a participar de assessorias de gabinetes de deputados de vereadores e assim por diante isso é uma realidade mas não é uma questão que comprometa o sistema de participação se nós pensarmos com uma visão sistêmica determinada eu acho que a ideia do socialismo é uma ideia construída artificialmente pela cultura e pelo humanismo e portanto vai contra a espontaneidade do desenvolvimento capitalista não há caminho para o socialismo traçado pela economia capitalista é isso que eu quero dizer essa é a síntese e a mesma coisa em relação a políticas públicas eu acho que hoje o que você pode dar como opinião para a esquerda que está no governo é o seguinte você tem que se relegitimar todos os dias e você tem que criar instrumentos instituições artificiais moldadas pela sua mente política na relação com o movimento social o movimento de massas que permitam que esta pulsão que esta energia política que vem do movimento social que vem da base da sociedade que vem da ansiedade dos trabalhadores dos produtores das suas vontades dos seus programas das suas necessidades inclusive corporativas criem canais de interferência sobre o Estado que permitam que as políticas que você realiza elas sejam políticas re-legitimadoras do seu mandato ou seja a representação política que dá legitimidade ao governante ela termina no outro dia da posse e o governante que não compreender isso que ele tem que se re-legitimar todos os dias criando instituições que permitam que a sociedade civil que os atores populares da sociedade civil interfiram no Estado e gerem respostas no Estado esse governante não vai ter sucesso porque assim como o socialismo é uma construção artificial intelectual e humanista as boas políticas públicas também são uma construção artificial que a naturalidade do Estado leva para a desigualdade e para a exclusão mas se isso é assim tu estás a fazer do político de esquerda ao político progressista um herói que tem que lutar contra a sua própria consciência porque a sua consciência naturalmente o leva a fazer o contrário disto e eu digo isto no seguinte contexto eu recentemente tive uma discussão até quase a uma hora da manhã com jovens aqui de Lisboa ali no Largo de São Domingos onde os judeus em séculos atrás eram vítimas dos altos da fé no meio de sem abrigo eram jovens que têm estado na acampada do Rocio e estivemos ali a discutir o tema que me tinham proposto para discutir é porque é que não nos revoltamos e alguns diziam nós até nos revoltamos a gente vai ao parlamento todos os dias o que acontece é que eles não nos ouvem eu respondi bem uma de duas compramos um aparelho para eles ouvirem melhor um aparelho para os ouvidos ou então berremos mais alto porque se é não ouviram portanto essa é a ideia de que os políticos progressistas vão ter essa consciência diária não sendo natural alguém tem que pôr no caminho quem é que põe no caminho é a mobilização social ou seja a democracia daqui para o futuro vai ter que ser construída basicamente nas ruas ou a partir das ruas ou não será assim eu não diria que se trata de herói eu entendi bem o que quer dizer o que se trata na verdade de uma vitória da consciência sobre a objetividade do mandato a objetividade do mandato está circunscrita às regras de funcionamento do Estado e a representação que o poder executivo recebe ou o parlamento recebe é para ser jogada dentro daquelas regras o fato é que essas regras não são regras eu diria férreas que limitam o político a uma mera contemplação delas o político consciente quer dizer uma vitória da consciência sobre essa objetividade diz o seguinte aqui você tem canais para me tornar forte para que eu possa responder a vocês então nesse sentido sim a democracia só pode avançar com o que vem de fora para dentro o que retoma exatamente aquela visão que eu coloquei na nossa conversa anterior que tudo de bom que acontece no Estado vem de fora para dentro e que onde assim o político ou o grupo político ou o programa que responde só pode se alimentar e só pode ter efetividade se ele é impulsionado de fora porque de dentro ele é desmontado de dentro ele é burocratizado de dentro ele é sacrificado de dentro ele é mediado por infinitas burocracias que não permitam que não permitem que ele se realiza então sim então sim a resposta é positiva a democracia só pode avançar se os governos tiverem a capacidade de colocar escutas e capacidade de interferência que veio das ruas sobre o governo portanto um político satisfeito é um político liquidado nunca pode estar satisfeito um político satisfeito é um político medíocre a democracia Legenda Adriana Zanotto